Salve galera, salve pessoal do YouTube, mais uma vez muito bom dia, muito boa tarde, sejam todos mais uma vez muito bem vindos, agradeço a todos de coração a participação de cada um em nosso simples e humilde canal, rumo aos 10 mil inscritos, 9478 praticamente, eu só tenho a agradecer a cada um de coração pela sua visualização, pelo seu like, pelo seu view, pessoal deixa o joinha aqui no inscrito, se inscreva no canal, você está ajudando a gente pra caramba, até o incentivo que a gente tem pra gente continuar aí esses vídeos aí, essas informações, tá, que tanta gente está pedindo, o incentivo que a gente tem é o seu like, é o seu view, é a sua visualização, é o seu comentário, tá, então tudo isso aí é muito importante pra gente, pode parecer simples, mas pra gente é muito importante isso daí, né, esse feedback aí, os comentários também, beleza? Bom pessoal, terça-feira, né, hoje são dia 11, se não me engano, dia 11 de dezembro, saindo aqui de Goiânia, vamos para Brasília, capital federal, de Brasília vamos descer Uruaçu, e Uruaçu, vamos pegar novamente lá a bonita, querida BR-153, né, pessoal, o BR-153 aí dentro do estado de Goiás não está muito boa não, tá, eu fiquei impressionado aí com a diferença de uma semana pra outra, eu viajei pra Tocantins em uma semana, há duas semanas atrás, né, e voltei semana passada, e apenas uma semana, oito dias de chuva, eu vi a diferença, viu, tem muito buraco, tá com muito buraco, tem umas panelas aí meia feia, tá, panelas aí no ditado popular aí, pra quem conhece aí, são os buracos, tá, pessoal, então eu fiquei um tanto quanto assustado aí com o tanto de buracos que eu vi aí, o tanto que tá aparecendo, né, e eu não vi ninguém aí do DENIT fazendo manutenção dentro do estado de Goiás, então, o trecho aí que ele não é duplicado, o trecho aí que ele compreende aí de Anápolis até Porangatu, tá, quem vai pegar a viagem final de ano, a gente vai estar mostrando lá, é melhor ir nos cuidados aí, vai mais devagar, porque a situação lá não tá boa, tá bom, e a tendência, pelo que eu vi, se não arrumarem, é piorar, tá, então, vamos tomar cuidado lá, porque tá bravo, bom, mas enfim, pessoal, vamos deixar pra falar esses detalhes no vídeo lá, saindo aqui de Goiânia, uma hora da tarde, vamos lá para Brasília, Brasília, vamos pegar lá, é, sair lá sentido Braslândia, Braslândia, Padre Bernardo, Padre Bernardo, Parro Preto, Parro Preto, Uruaçu, esse caminho é um caminho aí que eu sempre venho falando muito pra quem vem em sentido Belo Horizonte, quem tá em Brasília e quer pegar a BR-153 sem passar por Anápolis, então, se você subir por Anápolis, iria pegar Anápolis, né, Anápolis, Jaraguá, e aí daria uma volta, então, esse caminho que tem lá, se não for me engano, acho que é BR-070, é BR-080, não me recordo muito bem no momento agora, até peço desculpa aí aos senhores e senhoras aí que nos acompanham, é, eu não me lembro muito bem o nome, qual, qual a nomenculatura dela lá, mas é a rodovia ali que sai de Braslândia até Barro Alto, tá, então é o seguinte, quem não quer sair de Brasília e vir cá em Anápolis dar volta, você tem ali a opção que passa ali por, vai passando ali sentido Braslândia, Braslândia, Padre Bernardo, Brasília, Padre Bernardo, Barro Alto, Barro Alto, sai lá no Trevo de Uruaçu que a gente vai tá mostrando lá também, tá, é, é uma rodovia que a última vez que eu passei nela tem dois meses, tava muito boa, numa excelente condição, tá, e pra quem vem de Belo Horizonte, em vez de subir Caianápolis, vai por lá, sai mais, é mais tranquila a viagem, é uma estrada não tão movimentada quanto a BR-153, né, ou a Belém Brasília, e, e aí dá até pra dar uma aproveitada melhor lá, a estrada lá, a única cautela lá, que tem lá, é que tem que ter lá entre o trecho de Braslândia e Padre Bernardo, que tem bastante curvas lá, bastantes níveis, e muito estreita, a gente vai tá mostrando isso aqui tudo lá, tá, tô com um drone aqui, pessoal, a gente comprou, compramos um drone aí, e a intenção é que a gente comece a ter algumas imagens diferentes, né, a última vez agora que eu vim, não foi possível devido a quantidade de chuvas que tava aí na região, e aí não teve jeito, né, não teve como a gente levantar, mas na medida do possível aí a gente vai tá mostrando, já fizemos algumas imagens aí, alguns outros, tem uma abertura do vídeo lá de Araguaína, tem uma, tem uma outra abertura aí lá de, da BR-060, foi toda ela, foi feita lá no drone, tá, então a gente vai passar a tá fazendo essa utilização aí agora, espero aí que, que dê certo aí pra gente tá, tá podendo mostrar, né. Bom, pessoal, saindo de Brasil, de Goiânia aqui, BR-060, né, ela tem um pedaço que BR-060, outro pedaço que BR-153, e aí a gente tá saindo aqui agora, vamos passar aqui por Anápolis, tá, e daí Anápolis, a gente vai continuar ali na BR-060, ali em sentido Brasil, tá, então pessoal, trecho aí, já fiz um vídeo aí, lá da, da saída de Uberlândia até o, até o Pratão, posto, desculpa, até o Trevão, tá, posto Trevão, tem uma parada lá, uma parada muito boa pra lancha, abastecimento, lá na entrada onde vai pra Uberlândia, quem vem sentindo uma areia, São José do Preto, tá, e aí nós já fizemos esse vídeo aí, tá bom? E explicamos um pouquinho também a região de Itumbiara e tudo mais. Enfim, toda ela, toda BR nesse trajeto aqui, desde lá do Trevão até Anápolis, né, saindo pra Brasília, ela é duplicada. Anápolis, em diante, sentido Belém, ela não é duplicada, é pista simples, tá, e Anápolis até Jaraguá também não tá nada bem, tá, tá complicado, tá bom? Mas aí a gente vai tá fazendo outro vídeo falando sobre isso daí, tá, e a gente vai mostrar lá. Então, pessoal, quem sai lá, quem tá pegando a BR-153, voltando aqui ao assunto inicial do vídeo, lá em Itumbiara, tá, vai pegar aí até Goiânia e três praças de pedágio, tá na média de R$4,00, R$4,50, cada uma, tá, desculpa, até Goiânia não, até Anápolis, tá bom? Anápolis, logo na frente ali nós iremos passar nela, ela tá mais barata um pouco, acho que tá R$3,80, R$3,60, mais ou menos algo em torno disso, tá? E de Anápolis, a Brasília tem mais uma também, que tá mais ou menos na mesma média de preço. Então, quem vai pegar aqui, quer sair sentido Brasília, não precisa nem explicar, pedagiado, é, o asfalto muito bom, né, tem uns socorros aí do pessoal da rodovia, a galera aí que dá o suporte aí, né, tem um 0800 que pode tá ligando pra poder tá, caso precise aí poder fazer esse socorro, tá? É, deixei lá no vídeo anterior sobre os comentários, né, é, comentando lá alguns comentários, né, a presa do combustível, em Goiânia, que hoje na região metropolitana, na Grande Goiânia, tá girando em torno aí de R$4,50, R$4,60, tá? Tem alguns postos aí mais baratos, mas tá mais escondido, mas considerar aí na média de R$4,50. É, abastecendo em Goiânia, só iria abastecer lá em Porongatura, o Açuta mais ou menos na média de R$4,50 também. É, deixei outro, no outro vídeo aí, explicando lá sobre os sigas, ou siga e pare lá, até falei lá que a gasolina tava R$3,48, mas o valor correto é R$4,48, até deixei lá um texto lá na descrição do vídeo lá, fazendo a correção, né, na hora, infelizmente lá na hora lá eu me confundi, né? Mas é isso aí, pessoal, só pra deixar esse lembrete aí, a gente vai tá fazendo esse vídeo lá, é, aproveitar aí a oportunidade, né, mandar um abraço aí pro nosso amigo Carioca, grande Carioca, radialistazão aí, né, Carioca? Valeu, meu brother. Obrigado aí pelos seus comentários, nosso amigo Carioca aí que tá lá em Xinguara, lá no Pará. Carioca, na hora que a gente for aí, vamos bater um rango, viu? Vindo pro Goiânia é só procurar a gente, meu amigo, pode, pode procurar a gente aí na hora aí, tá? Mandar um abraço aí pro Leomar Lima também. Valeu, Leomar, obrigado aí pelos seus comentários aí. Um abraço aí pro Frank lá no, lá em Foz Iguaçu, né, Foz Iguaçu aí que tá bem na divisa aí do Paraná, tá ali na divisa do Paraná ali já pro Uruguai, né, divisa Brasil ali, tá ali na região do Uruguai, não, desculpa, Paraguai. Acho que tem uma batida ali, não tem que fazer nada. E tá lá nessa divisa lá, né? Mandar outro abraço aí pra Cauai do Santos. Valeu, Cauai, eu acho que esse mês que pronunciou teu nome, não consegui muito bem aqui. Um abraço aí pra você, meu amigo, muito obrigado. Mandar um abraço aí pra nossa amiga Marialda, Marialda Martins. Obrigado, Marialda, obrigado aí pelos seus comentários. Agradecer de coração. Leonardo Correia também. Valeu, Leonardo. Obrigado. Tamo junto. Famílias Estradeiro Cão de Raça. Um abraço aí pra todos aí que tá nos acompanhando também. Um bom comentário aqui. Valeu, meu brother. Obrigado aí. Deus nos acompanhe, né, sempre. Rodrigo Bezerra. Não falou de onde é. Um abraço, Rodrigo. Obrigado também. Forte abraço aí. Nivaldo. Outro abraço também pro Nivaldo. João Nenê. Um abraço, João. Paulo Fernando. Grande Paulão. Valeu, Paulão. Obrigado. Mano Fire. Mano Fogo, né, brother? Valeu. Obrigado aí pelos comentários. Valeu, valeu. Agradeço cada um aí de coração. Cristiano Pereira. Um abraço também pra você, Cristiano. Cleone Tavares. Forte abração aí, Cleone. Obrigado aí pela sua participação também. Romeu Rodrigues dos Reis. Quase que mais aparente, né, brother? Sobrenome de reis aí também. Valeu. Obrigado. João Paulo. Forte abraço, João Paulo. Giovana Silva. Deixou um comentário aí lá no vídeo de Marabá. Princesinha é muito linda, né, princesa? Minha criancinha aqui é a coisa mais linda. Um abraço, Giovana. Fica com Deus. Adriano. Pedras Preciosas. Eu não sei de onde é, mas forte abraço, Adriano. Obrigado aí pelo seu comentário também, tá? Kennedy Silva. Maicon Medeiros. Edson Ribeiro, tá? Essa galera aí toda. Gente, há muita gente aqui que deixa os comentários aqui. É quase que impossível a gente estar falando o nome de todos aqui, mas sempre tem algum outro que a gente lembra, né? Romeu Rodrigues. Um abraço. Então, pessoal, só tenho um agradecer aí a vocês aí que deixam seus comentários aí, que deixem suas visualizações. Pessoal, por favor, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like. Como eu falei pra vocês aí, é muito importante. Deixem o seu comentário também, tá? É como eu falei, isso aí é o que incentiva a gente a fazer, né? E eu só tenho a agradecer cada um aí de coração aí aos comentários, às visualizações, né? Muita gente me chamando aí no WhatsApp, tá ok? E pedindo informações aí, a gente sempre puder, a gente passa aí com o maior agrado, o maior gosto. A gente sempre tá repassando aí sempre que puder. Então, a gente só tem a agradecer aí, beleza? Então, por enquanto, galera, fica nesse trechinho aqui BR-060, tá? O trecho aqui que compreende aqui Goiânia e Brasília, né? Passando por Anápolis. Vamos passar direto em Anápolis. Não vamos, não vamos entrar dentro da cidade, tá ok? E aí a gente vai tá... Vou deixar o vídeo rolar aí mais um pouquinho, tá? Pessoal, quem tiver dúvida aí sobre abastecimento, paradas, hotéis, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo e aí a intenção é que a gente consiga reunir algumas informações pra que a gente possa deixar essas informações lá pra visualização de todos aí que precisar, tá? Muita gente vai pegar a estrada agora no final de ano, muita gente precisando informações da situação da rodovia, toda essa situação, tá? Então, a gente vai tá mostrando aí também. Tô devendo um vídeo aí pro companheiro aí, pro amigo de Cuiabá, tá? Meu brother, eu não esqueci de você não, é porque o teu comentário eu ia deixar aí pra fazer ele no vídeo que a gente vai vir fazendo da BR-153 dentro do estado de Goiás, tá bom? E aí a gente... A intenção é que fizesse esse comentário aí que você tinha me solicitado, tá? E a gente tinha solicitado lá, que você tinha me perguntado lá, tá bom? E aí a gente vai deixar lá, tá? E quando nós fizemos esse vídeo, eu vou te mandar o link aí no seu zap, tô com o teu zap aqui. É o Marcos Barros, lá de Cuiabá. tá? Beleza, Marcão? Aí a gente vai tá deixando aí, vai divulgar, vou te mandar o link aí também, tá? De repente, pode ser que você não veja lá, tá? E a gente vai tá deixando aí disponível aí também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Por enquanto, vamos só continuar aqui mesmo na BR-153, BR-060, esse pedacinho aqui, né? Até Anápolis, tá bom? Outra dica, pessoal, radares, tá? Toda BR, ela tá infestada de radar, tá parecendo maripousa uma em cima da outra. Muita gente fala, ah, Marcio, mas é bom, mas é ruim. Cara, eu não sei muito bem dizer até quando isso é bom. Eu enxergo, infelizmente, como uma forma de arrecadação. Só que ao mesmo tempo que eu enxergo como uma forma de arrecadação, quando a gente passa em algumas rodovias aí, principalmente na BR-153, o que você vê de ultrapassagem, local indevido, excesso de velocidade, uso de celular, gente sem cinto de segurança, aí a gente passa a ver que realmente existe uma necessidade, porque não adianta mais educar, né? O educar é eu tentar avisar, pedir, fazer campanha, porque igual aqui em Goiânia, tá tendo uma propaganda aí do Detran, não dirigindo o celular e tal, e hoje, se eu for contar hoje, o que eu vi de gente dirigindo e falando no celular, tá fora do baralho. Muita gente, então, é um negócio meio complicado, né? E essas multas agora, elas tiveram, todas elas aí tiveram, tiveram aumento de valores. A ultrapassagem faixa contínua, há dois anos atrás, ela era R$ 915,00, né? Se fosse reincidente, esse valor ele dobraria, e hoje, ela, uma só, ultrapassagem faixa contínua, se não for me engano, acho que é multa grave, é gravíssima, eu acho que 7 pontos na carteira, se não me recordo muito bem, tá? E mais ou menos aí na média de R$ 1.800,00 de multa, R$ 1.700,00. Então, é muito pesado, gente, é muito pesado. Então, a dica que eu vou deixar aí pra você é, você vai viajar com sua família, vai viajar com seus filhos ou sozinho, não vá me arriscar não, pessoal, é melhor chegar um pouquinho mais atrasado, pare pra dormir, descanse, não saia tão cedo, saia de barriga cheia, né? Vá mais tranquilo, vá mais devagar, leve uma garrafinha de água aí dentro do carro, né? Pare em locais de confiança, mas não vai exceder o limite de velocidade, não, não compensa, tá? Não compensa, o risco é grande, né? A gente sempre pensa assim, ah, não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo, mas, infelizmente, meu amigo, uma hora, uma hora pega, e aí se uma hora cair, né? O excesso de velocidade hoje aí, por exemplo, se eu ultrapassar o 50% de velocidade, se não for me engano, já tem suspensão da CNH, né? Então, é muito complicado. E você imagina a minha situação, eu pego uma multa dessa, dependo da CNH pra trabalhar, e aí, como é que faz, né? Aí é onde eu falto a falar, a questão da educação, né? É muito complicado, cara, porque se eu, por exemplo, se eu dependo da carteira pra trabalhar, levo uma multa dessa, e aí, como é que eu vou trabalhar, né? E o motorista aí, o pessoal, a galera aí que depende também, como é que faz? Então, é um caso aí a ter que se pensar muito bem antes de fazer uma atrapassagem, excesso de velocidade, tá? E é isso aí, pessoal, somente aí ter bastante cuidado. Geralmente, final de ano, o movimento de veículos pequenos e ônibus, né? Incluindo veículos, é o chamado carro de passeio, né? Na rodovia, ela aumenta em praticamente, entre carros de passeio e ônibus, aumenta o fluxo em mais de 30%. Então, é muita gente viajando, muita gente viajando. Outra dica, não esqueça do farol, né? Sempre acendo o farol, a fiscalização tá batendo pesada em cima disso, tá bom? E sempre de olho aí, pessoal, nos limites de velocidade da via mais uma vez, né? Então, ter bastante cuidado com isso, porque, literalmente, galera, não vale a pena, de forma alguma, de jeito maneira, não vale a pena, tá? Pessoal, eu tava esquecendo aqui, mandar um abraço pra galera lá de Vila Velha, no Espírito Santo, pessoal lá, amigos do trecho, se inscreveram aí no canal aí também, tá? Vila Velha, Viana, toda aquela região ali, a Grande Vitória, né? Estivemos em Vitória agora mais de um mês pouco aí, fizemos aí uns vídeos lá da BR-262 e da MG-262, passando por Mariana, Ouro Preto, saindo em Belo Horizonte, e aí deixamos as dicas de lá também, tá bom? Vou sair daqui com uns apressados atrás, e aí eu não vou correr o risco por causa dos outros, não, né? Pessoal, é uma pena mesmo, assim, a gente, a gente fica, a gente que anda muito pra lá, às vezes, fica de coração partido, né? Porque uma BR dessa, a importância que ela tem pro país, né? BR-53, e se você olhar aí, ela começa lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, vem cortando em Paraná, vem cortando em São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, né? Lá no Maranhão já passa a ser BR-010, então é a popular pela em Brasília, e nesse trecho da região, então, pessoal, eu tive um problemazinha com a câmera aí, tive que dar uma parada aí pra dar uma regulada aqui, não sei o que que houve, travou tudo. Então, pessoal, o vídeo é mais aí mesmo, só pra deixar os agradecimentos, os comentários aí, mandar um abraço pra todo o pessoal, tá? Infelizmente, queria mandar um abraço pra cada um, mas é muita gente que tá comentando, graças a Deus, agradeço a todos aí pelo seja lá pelo VLW, lá, né? Pelo Valeu, agradeço a todos, e mesmo aí de coração, só quero agradecer a todos, tá? E vamos que vamos, daqui a pouquinho estamos em Brasília, Goiânia e Brasília, 180km, pista dupla direta, mais ou menos em uma hora e meia, duas horas estourando, dependendo da situação do trânsito, limite de 110, mas vamos aí a 100, né? E só tomar um pouquinho de cuidado aí, tá? Fazer uma parada de linha Nápoles rapidinho pra fazer o abastecimento, tá bom? E é isso aí, pessoal, tá? Chegando aqui em Teresópolis, Teresópolis, que é a cidade aqui do lado de Goiânia, bem próxima aqui, dá mais ou menos pra fazer uns 25, 30km, trevo a trevo, é, muito conhecido aqui pelos bares, né? As comidas que são servidas aqui nos restaurantes, é, aqui na margem da rodovia, né? Tem uns lugares bacanas aqui pra comer, quem passar, doces, artesanatos, né? Tem um requeijão aqui muito famoso no Brasil todo, esse requeijão, né? Então, é uma boa parada. Poço pra abastecimento aqui do lado direito aí, ó, a gasolina é muito boa, preço tá em conta, 4,406, por isso que tá a fila ali, 4,06 reais o litro de gasolina ali, tá muito bom, viu? Muito bom de preço, tá? E, e aí, pessoal, depois que a gente terminar aqui esses vídeos, tá? A, o vídeo aí de, da BR que eu vou fazer aí do trecho aí dentro do Goiás, a BR-153, vai ser o último vídeo do ano, vai ser o último vídeo aqui a bordo do carro, né? Porque a gente vai sair agora de recesso e a gente tem que fazer a devolução do carro na empresa, o carro do trabalho não é meu, o carro da empresa, então a gente tem que deixar ele lá parado, tá? Recesso aí coletivo da empresa, tirar uns dias de folga aí, graças a Deus, Deus abençoar aí assim ele nos permitir, voltaremos aí 2019 aí com toda força aí, se for da vontade dele, né? Porque nada é pela nossa vontade, sim pela dele, né? E colocar nossos planos e projetos aí, vou fazer um videozinho aí, ainda aí de agradecimento a todos aí no final ainda, tá? Mas a bordo mesmo, explicando a situação da rodovia, esse vai ser o último, tá? E aí como a gente tá indo essa viagem lá em Brasília e tenho que resolver uma situação aí no assunto até com o equipamento aqui, pra entregar lá pro cliente e aí a gente vai ser o último aí a bordo, tá? Beleza, galera? Logo ali na frente tá o pedágio, né? O pedágio aqui ele vai pelo Connect Car e o Sem Parar, eu tenho uma tagzinha aqui do Sem Parar aqui no carro, então eu passo direto na cancela, tá bom? E aí a gente vai tá procurando mostrar ele lá também, se der, né? Não sei se vai dar pra chegar ali, tá ok, pessoal? Quem tá em Goiânia, tá numa região mais baixa, começa aí pra Anápolis, é um pouco mais só subida, Então, Goiânia aí vai tá em mais ou menos aí 300, 350 metros de altitude, Anápolis ali vai dar 1.150 e a partir desse momento que a gente começa um pouco mais que somente subir, tá? GPS aqui já marca 810, e Anápolis é muito mais frio que Goiânia, né? E uma prova disso ao tempo aí também, já tá preparando pra chuva, Anápolis aí que tem a maior base aérea da América Latina, é a base aérea da aeronáutica, lógico, onde ficam os miragens, tem um esquadrão de caça que fica lá, ele é sediado lá em Anápolis, é claro que tem outras bases, né? Mas a maior é lá, né? Todo ano lá tem o PAAM, base aérea, portas abertas, e aí é um negócio muito bonito lá de se ver. Só comentando um pouquinho, pessoal, na hora que o vídeozinho cortou, né? Mudando de assunto, é uma pena que a gente viaje pra região norte de Goiás, tá? A região aí de Tocantins, a BR-153 que encontra Tocantins, dentro do Maranhão BR-010, né? Até lá o tribo de Santa Maria de Belém do Pará, né? Que lá passa a ser outro nome lá, a BR que passa por Castanhal, é a Transmaranhão, mas a sigla dela não me recorda agora. E não é duplicada, pessoal, que pena, né? Porque a viagem poderia ser muito mais segura, poderia render muito mais a viagem, seria mais econômico pra veículo, né? Uma vez que você não tem que estar parado, acelerando, desacelerando, na traseira de caminhão. Mais seguro também, né? E infelizmente, tá abandonado, ó. Alco 279, tá bom de preço, gasolina 4,15. Tá bom, viu? Só um cartel meu de Goiânia que ninguém consegue quebrar. GPS já marca 470 médio de altitude já, praticamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. O que é que tem esse aglomerado? Então é isso aí, pessoal. Chegando aqui na Praça do Pedágio, ó, é utilitário o veículo pequeno da R$ 3,30. Deu uma redução, tava R$ 3,60, se não me engano. Que bom, teve uma deflação aí. Vamos lá, vamos passar aqui a menos de 40. Se não dá multa, né? Abriu, tá aqui liberado, vambora. Ah, mas gasolina que barateu, que barateu bom, viu? Ah, mas gasolina que barateu bom, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí vamos ficando por aqui. Tranquilos, senhores e senhoras, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Valeu, forte abraço a todos.